A Lua Serrinha 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 Amorilão das partes, seus valores Destruçado para nós, os filhações Oh, 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 oh O tempo hoje eu tenho feito Pra você ver O Brasil sempre Brasil O Brasil já é brasileiro Oh, 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 oh Pra você ver O Brasil sempre Brasil O Brasil já é brasileiro Sonho mesmo de esperança Sonho mesmo de esperança Mas que bonito Se expandia na ilusão Na ilusão da conquista de esperadas Boa entrada e gravado nesse chão Boa entrada e gravado nesse chão Deixei minha mente vagar Vagar, vagar, vagar Diz aço da memória Nossa Senhora O governo tem mostrado Vaga o governo tem熱oso História da nossa história Minofa o rei Boa terug Obrigado.